Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai mostrar o que você, usuário externo do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, vai precisar fazer para assinar documentos em processos administrativos que estejam em tramitação na LESC. Tem duas condições para que isso possa ser feito. Uma delas é que você tenha realizado o seu cadastro de usuário externo e a gente tem um vídeo que fala especificamente sobre como fazer isso. E a outra é que alguém que trabalha na LESC e tem acesso a esse processo, libere essa função para você. Caso você queira ou precise ter acesso apenas para visualizar, para acompanhar o processo, você não precisa fazer o cadastro de usuário externo. Esse acesso pode ser concedido a partir do seu pedido e apenas informando o seu endereço de e-mail. Um link vai ser enviado para o seu e-mail para que você possa acessar a movimentação do processo. Bom, mas aqui o foco é a assinatura de documentos e a gente vai te mostrar na prática como isso funciona. A gente vai usar como exemplo um processo de nomeação de cargo comissionado. Quando o seu acesso para assinatura externa for liberado, você vai receber um e-mail. Vamos mostrar para você. O e-mail é esse aqui, ó. Liberação de assinatura externa. Caso o e-mail não apareça na sua caixa de entrada, é importante que você cheque também a sua caixa de spam, porque vez ou outra os e-mails vão para lá. Então, esse aqui é o e-mail que informa a liberação para assinatura externa do documento X, que é do tipo termo de posse, e traz um link para que você possa clicar em cima e ser redirecionado para a página de login de usuário externo do SEI. Aqui na tela de login, você vai digitar o seu e-mail e a sua senha, aquela que você escolheu no momento do seu cadastro como usuário externo. E aí é só clicar em entrar. Agora sim, essa é a tela do SEI, onde aparecem os processos que foram disponibilizados para você. O processo que contém o documento que a gente vai assinar é esse aqui, ó, que contém o termo de posse. Na primeira coluna vai aparecer o número do processo e ele vai aparecer como um link quando tiver sido concedido para você algum nível de acesso a esse processo ou a ele completo ou alguns documentos contidos nele para além do documento a ser assinado. Agora, caso um documento tenha sido disponibilizado para a sua assinatura, mas não tenha sido concedido acesso a mais nenhuma informação do processo, quando você clicar em cima do número dele, como nesse processo aqui, que tem um documento para assinatura do tipo declaração, você vai clicar e o sistema vai te retornar essa mensagem, sem acesso à íntegra do processo. Mas no caso do nosso processo de nomeação de cargo em comissão, foi liberado o acesso a ele ou alguns documentos dele. Então a gente pode só clicar em cima e ter acesso ao que foi liberado. aqui nessa tela eu vou ter acesso às informações do processo, aos documentos que estão contidos nesse processo e também informações relacionadas à movimentação, à tramitação do processo. aqui eu só vou conseguir ter acesso à leitura dos documentos que estão em azul, isso quer dizer que esses documentos estão liberados para minha leitura, ok? Essa portaria aqui e claro o termo de posse, porque o termo de posse eu preciso para assinar. Então eu posso acessar a leitura do termo de posse por aqui e depois de ter lido, eu posso assinar por meio dessa tela mesmo, tá? A gente não vai assinar agora ainda. Aqui também eu tenho a opção de selecionar os documentos que eu quero e clicar em gerar PDF ou gerar ZIP para gerar um arquivo com esses documentos desejados, tá? Mas agora vamos voltar para a tela inicial. Outra possibilidade que é oferecida aqui nessa tela inicial é o acesso ao documento diretamente para ser assinado, porque talvez você não sinta a necessidade naquele momento de ter acesso ao processo como um todo e acompanhar a sua tramitação. Então o que você pode fazer é clicar em cima do número do documento, nessa coluna aqui, documento para assinatura, o documento vai ser aberto, então ele pode ser lido por aqui e aí você pode clicar aqui mesmo em assinar, ok? Mas a gente ainda não vai assinar, vamos voltar novamente para a tela inicial. A tela inicial oferece também a possibilidade de você assinar o documento aqui mesmo, caso você já tenha lido o documento em outro momento. Então aí, é só clicar nessa canetinha preta. O seu usuário externo já vai estar preenchido e você vai precisar digitar a sua senha, a mesma que você usa para acessar o sistema. E aí? Pronto, o documento está assinado. Pode ver que a canetinha preta, ela não aparece mais aqui como opção. E caso você clique em cima do número do documento, você vai observar que aqui embaixo está a informação da sua assinatura. A gente só precisa agora chamar a atenção para mais um elemento, as datas. Aqui na tabela, você pode perceber que na coluna de liberação, você tem acesso às datas nas quais o documento ou processo foram liberados para você. E aqui na coluna validade, você tem acesso ao último dia no qual você vai poder acessar esse processo ou esse documento. Por exemplo, no caso do documento que a gente acabou de assinar, a gente poderia ter acesso a esse processo até o dia 8 do 10. Isso quer dizer que no dia 9 do 10, ele já não apareceria mais aqui. Nesse caso, seria até o dia 10 do 10. Isso quer dizer que no dia 11 do 10, ele já não estaria mais disponível nessa tela. Ficou claro? Então a gente deseja que esse vídeo tenha te auxiliado a entender o que você vai precisar fazer caso precise participar de algum processo administrativo com a assinatura de um documento em tramitação na LESC. Até mais!